Manteu o cu Venha você também Não tem muito Ih, bribinha neles Vai dar não Cadê a bribinha? Não tem bribinha Foda-se Na base da pistola mesmo Então, foda-se Carrega Nossa, irmão Aqui vendeu, hein Nossa, não tem pote Acho que aqui eu já vou, hein É, eu fui Nossa, irmão O bagulho que eu tô pensando aqui Eu já tô usando a pistolinha roubada Tá ligado? Se eu não tivesse com essa pistolinha O tanto que eu ia tá sofrendo A mais Ó, meu pi Boa tarde Carrega Eu tô achando que vai ser mais negócio Eu descer a bala na cabeça dos lambi-homens Mas que caramba Ó o Chris deitado ali no chão Mas a conclusão do assunto que eu tava Você quer comprar coisa usada Tipo, em loja Essas porra Foda-se, tá ligado? Um vendedor Ele tá lá ganhando salário pra Pra te atender E os caramba Olha, ó Te deixaram pra sair O cara normalmente é bem treinado Pra fazer essas paradas também E se você não comprar dele E se você não comprar dele Outras pessoas vão Porque loja normalmente tem um marketing mais interessante Que atrai um público Então Foda-se Você vai lá e Não trate ninguém com falta de educação Mesmo que seja vendedor de loja, né? Cadê? Ó, o bicho não aparece Mas Aí não tem problema Você virar e falar Ah, não Na volta eu compro Tipo, foda-se O que era? Pode mesmo 07, 04, 08 Mas se for Vendedor autônomo Alguém que tá Começando o negócio Ou que só quer Desapegar do rolê Porra Tenta ser um pouco mais gentil Não vem com esse papo de Cliente tem sempre razão não Que é muito escroto Não tem mais item aqui, não? Ó, filho Isso aqui tá com cara De que tem bodinho, hein? Tem não? Tem não Irmão, que porra Ah, é uma lona Eu achei que era um Rabo de dragão Mano, eu vou fazer uma sacanagem aqui Foda-se Meio no cu Não, droga Nossa Isso aqui é foda das armas no começo A cadência de tiro é sempre uma bosta Me ferra Ah, velho Mas eu acabo de curar O bicho já vai enfiar O machado no meu cu É isso Filha da puta Mano, como é que Como é que passa dessa porra Mantei o cu E se ferrar Eu tô achando que o vale das sombras É mais correria Do que realmente tentar matar os bichos Tá ligado? Porque porra Os bichos tem muita Ah, foda-se Eu vou passar direto Dane se eu deixar item Os bichos tem muita Vida Direto também Não O espírito zelotinho Fala mais alto É foda Mas tem muita vida E dá muito dano Tá ligado? Não era isso não? O 0704 Vai, pega o macaco aí Abre o macaco Outra treta também Que eu tive Foi quando eu fui vender o O primeiro kit de PC Que eu montei Será que Isso daqui é silenciado Se eu atirar em alguém Que tá mais perto Eu chamo atenção só dele? Eu vou equipar outro bagulhinho aqui Só pra prevenir Deixa eu passar dessa parte E eu conto dessa história No meio do cu É isso, fi Brinca Ah, ele desviou a cabeça Nossa Desviou a cabecinha Acertou a flecha No meu olho Strafe, bala Strafe, bala Strafe 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 Bala Pegou da parede Primeiro kitzinho Que eu fui vender Strafe Ah, velho Uma bala no olho esquerdo Uma no olho direito Eu não tenho mais Mais vida E nem condição Ah, tenho condição De criar mais vida Foda-se Que essa bosta aqui Vou cura primeiro Senão eu vou Morrer aqui de novo Quer outra? Quer outra? Eu vou dar outra Eu tava falando Ah, é o primeiro kitzinho É, eu tinha um litro 5, né? Coisinha fina I5 de 9ª geração Com a 1650 de 4GB Se eu não me engano E porra Foi meu primeiro Notebook gamer Antes disso Eu tinha uma Um i5 de 6ª geração Com uma 940M Né? As plaquinhas lá Mais ou menos Rodava um BF4 lá Em 1366 Por 768 Não era lá essas coisas Mas dá pra jogar Enfim Comecei a fazer estágio Comprei o Nitro 5 lá Felizão Taquei Lambi homens do caralho Taquei 16GB no meninão É Tinha Ele vinha com 512 De SSD M.2 Coloquei mais um SSD de M.2 Um Tera de HD Sata Enfim Tava um negocinho fino lá Interessantíssimo Vendi ele Comprei um Um kitzinho de um i7 Juntando a grana, né? Acho que eu vendi por Uns 3.500 Eu não lembro Na época Vendi pro meu priminho Na real É Me perdi Vendi o Nitro 5 Comprei um Um Kitzinho usado Um PC montado já Só que era usado Com um i7 Filha da puta E 7 7700K Overclokei o menino Porque, né? Pegar um A linha K Da Intel E não Overclocar É Coisa de idiota Ah, liberei caminho Legal Com a minha 3070 De 8 GB Da H1Ward Fenix É Acho que ele veio Com 16 Um pentezinho Desses aqui De 16 GB De RAM Dá pra ver, né? Uns pentezinho Vermelho Daí Com esse mesmo maluco Eu comprei o PC Depois eu fui lá Comprei mais um Pente de 16 E depois eu peguei Mais 32 GB Na China Tem 64 GB Nessa porra Foda-se Tudo dá Deezer 3200 MHz Coisa fina Enfim Primeiro kit Tava assim Tava Acho que Eu não lembro se eu já tinha pegado O 64 GB De RAM Mas eu acho que não Eu tinha Não, acho que eu tinha sim Era uma Porra Totalmente desnecessário Pra um i7 E a 3070 Porque a 3070 Nem ir Em potência máxima Porque o i7 Não empurrava Tá ligado? Então Fiz uma graninha a mais Lá trabalhando Com um Um velho brocha Desgraçado O cacete Eu não vou conseguir Contar essa história E jogar ao mesmo tempo Tem cura Dá pra fazer cura? Dá pra fazer cura Brabo Fui lá Fiz uma graninha Desgraçado Foi tão escroto comigo Que me traumatizou Então eu desisti De trabalhar com marketing E... O que foi mesmo? Teve um dia lá Que eu fui fazer entrevista De emprego em outro lugar Porque era horrível Trabalhar no escritório Onde eu tava Faltei de manhã No escritório Pra fazer entrevista online Nossa Quebrei a flecha Na bala Foda-se Só que óbvio Que eu também Não sou um babaca Então Não deixei de trabalhar Não fui ferrar Com a empresa também Tá ligado? Queria mudar de emprego Nossa Dois é foda Deixa eu escutei Uma bribinha aqui Eu podia jurar Que eu tinha pegado Uma bribinha E fodeu tudo O Caetal Os bichos Foda-se Oh Bobão esses bichos Ah lá Ah Carrega a arma Filho Eu tenho que contar As balas Ai Droga Acho que aqui eu morri Nossa Eu tô Tá brotando erva No meu inventário O que que tá acontecendo? Ah o bicho correu Poda-se Vou lá pegar aquele item Depois eu Saio na mão Que os bichos não Voltando ao assunto Eu Fui demitido né Mesmo Não tendo Ido no escritório Eu Continuei fazendo Os trampos Tá ligado? Tava conversando Com os fornecedores Porque eu fazia A porra do marketing Inteiro do escritório E era contratado Como assistente Mas enfim Continuei fazendo os trampos Conversando com os meus fornecedores Pra pegar os materiais Que eu tinha Encomendado Falando com o pessoal Do financeiro Pelo zap lá também Do escritório no caso Pra liberar a verba Pra pegar os materiais A verba nem era tão alta Porque o desgraçado Não queria investir Em marketing por nada E me culpava Porque eu Não tava tendo resultado Enfim A questão é que Eu fui demitido Com o dinheiro Da rescisão E tudo mais Porra toda Eu falei mano Não vou mais trabalhar Com essa merda Sério mesmo O mercado de trabalho Não é pra mim Eu tava sempre lá Dando tudo de mim Me esforçando Os cacete Pra trazer resultado Pra empresa Eu não tinha um pingo De reconhecimento Não ganhava bem O meu salário Não condizia com o que eu fazia Porque eu era praticamente Um gerente de marketing E era contratado Como assistente Na carteira eu ainda tava Desenhista Nossa Uma praga Enfim E falei mano Vou investir em PC agora Dane-se Tentar fazer live Sei lá Trabalhar de casa Qualquer coisa Que eu não precise Me envolver com Chefe escroto de novo Isso tudo faz parte Da história do PC Viu Só pra contextualizar Aí Acabou que Eu dei um up No meu Troquei placa mãe Processador Gabinete Eu acho que na real Foi só isso É E coolers também Aí o que que rolou Eu tinha Cooler Processador Placa mãe Tinha um tanto de coisa lá Que ainda tava Que tipo Depois que eu troquei os kits Que ficou lá Moscando né Eu falei porra Vou pegar umas pecinhas É A mais aqui Pra montar outro PC E vender ele Então o que que rolou Vendi ele com Um SSD De 480 Eu acho Eu nem lembro 240 eu acho Que veio junto Com o primeiro kit Que eu comprei né Nesse daqui Eu meti 502 M2 de 512 Enfim 240 de SSD Acho que uns 500 Gigas É uns Meio tera lá De HD HD mesmo E fui vender O O kitzinho Tá ligado Ai caralho Morri Morri mesmo Morri nada Agora você que morre Morreu Tá bem Dá pra misturar O corpinho Da boneca No corpinho Do bode Não Ia ficar engraçado Enfim Peguei uma 2070 Modelo EX Acho que era Da Galaxy Coisa fina Nossa gostosinha Era um tarugo Grossona O modelo EX Pelo que eu me lembro Eu acredito que seja É os modelos de O maior Trancada devido ao proprietário Desaparecido Mas tá aberto Aqui eu já vim É É aqui mesmo Não é A quem interessar Possa Devido a ausência Prolongada do Luthier Eu fiquei Fiquei com a chave Da casa dele Precisa É só vir falar comigo Tensiasamento Joseph Simon Jardineiro dos Benevento Eu vou ter que ir Na casa da Benevento Agora Oi Pepinho Enfim 2070 Da Galaxy É Versão EX Acho que 16GB de RAM Eu não lembro De qual marca Talvez da Glow Eu não lembro Enfim Fui lá Vendeu o PC E tipo Foi uma negociação Meio esquisita Tá ligado Porque bugou O bagulho De passar o Cartão do Brother Lá no Mercado pago Perdi um pouco De dinheiro com isso Mas Não foi tanto A margem de lucro Até que foi interessante Só que O cara Olhou lá Falei aqui ó O PC tava montado Pra ele checar Fica à vontade Checa aí O que você Quiser ver Tinha deixado Conectado Na internet Tudo lá Pra ele ver Daí Cara A gente já tinha Fechado o negócio Tava tudo certinho Bonitinho Tudo perfeito Ele Olhou pra saída Da placa de vídeo E falou Putz Mas aqui só tem saída Digital port E HDMI Porque era uma placa Mais nova né Aí eu falei Irmão Você tá tirando Com a minha cara Depois de Eu não falei isso Óbvio né Por causa dessa porra De cliente tem sim razão Mas Pensei comigo Você tá tirando Não é possível irmão A gente já fechou o negócio Era o bagulho que você queria É uma configuração interessante Pelo valor que eu tô pedindo Não vem tirar Com a minha cara agora Aí ele falou Não mas é que eu queria usar Agora né Eu já queria chegar lá E usar E os caramba Eu já tava Meio de saco cheio Peguei um Um adaptadorzinho Que eu comprei Pra usar no meu Notebook Pra usar três monitores né De VGA Pra HDMI Falei aí Irmão Pega isso aí Se vira Fica de brinde É nóis E Só Encerra essa discussão aí Vai ser feliz Deixa eu ser feliz também Aí deu no que deu Vendi É o que importa Eu me perdi já no game Porque eu não calo a boca Eu acho que eu vou ter que Cacete mano Como é que eu mexo Ah tá É assim Ali é o vinhedo Estrada deserta Campo cerimonial Plataforma de pedra Tá Vou ter que tirar o zoom Aqui é o castelo Certo Aqui não tem nada Cálice incompleto Puta que pariu Eu acho Casada Luisa Que não tava no Canadá Eu preciso pegar a galinha Aqui também Pelo texto lá A chave tá na Nossa Eu tenho que subir aqui É uma mula mesmo Mas a chave tava na casa Do jardineiro Da Benevento Não sei se ele mora Perto dela Eu não sei se eu vou ter que Sair na mão com a Benevento Agora Galinha do caralho Dá pra eu cair aqui? Mas enfim Mais uma dor de cabeça Vendendo PC E seus Trancado Acho que esse daqui Eu tenho que entrar lá por dentro Por cima Aqui Bomba caralho É isso Gribinho é tudo de bom Olha Dá pra eu sair por aqui Mas não dava pra entrar por aqui? Ah não Acho que dava Só que eu ficava trancado Vai ter bicho aqui Quer ver? Tem não Tem cocô? Tem um cagalhão aí? Cristal Perfeito Interessante Continuando Com a grana que eu fiz No PC Eu não lembro o que mais Que eu tinha aprontado Viado Eu sei que eu fui lá Peguei mais um kitzinho Só que dessa vez Eu peguei novo De Gabinete Montei fã Tudo ARGB Comprei memória RAM RGB também ARGB Não é aquela Não é padrão Igual o meu PC Que é só RGB Bicho desgraçado Lambe o seu pai Lambe homens Do cacete Como é que eu não me lambe? Ele me mordeu É diferente Não vou ler Foda-se Desse aqui não Eu tava falando mesmo Ah é Montei outro Kitzinho Peguei um ARX580 Coisa fina 8 GB Na China Não foi taxado Fiquei super feliz Peguei Dois pentes de memória RAM 16 GB ARGB Ou seja Interessantíssimo A ideia era montar Um kitzinho Cheio de frufru Coisinha bonita Eu acho que tem mais coisa Que não tem não Tem Normalmente eu tenho que achar A chave Nilce Criar a chave Montar um kitzinho Que rodasse Tudo quanto é jogo Fazia a pessoa feliz Lá E que ao mesmo tempo Fosse cheio de frufru Tipo Piquei PC Premium Só que Não com uma config Premium mesmo Pra Baratear um pouco Lancei RX580 16 GB de RAM Ryzen 3 4100 Uma B450 Da Soyo SSD de 240 HD de 500 Coisa Assim pra Ficar mais tranquilinho E onde que tá faltando Item porra Resultado Placa de vídeo Não foi taxada Memória RAM não SSD HD Nada foi taxado Aqui porra Nada foi taxado Exceto o processador E a placa mãe Pega Merda Melhor ir atrás do duque Perfeito Vamos atrás do duque Ai Desbloqueei essa porra Ah Tem mais alguma coisa Pra cá Porcaria Talvez mais Peixinho Porquinho Algum animal Pra pegar carninha Não Tem galinha Aqui Acho que dá pra eu vir por cima Pegar ela Na real que não dá não Deixa eu ver por aqui Aqui Talvez dê também Eu vou ter que ter uma volta maior Mas eu quero pegar os franguinhos Taxaram minha placa mãe Meu processador O processador Eu tinha pagado uns 400 conto Taxaram em 500 reais Governo filha da puta Placa mãe Eu pagi uns 300 Taxaram em mil Viado Mil e cem Eu tive que devolver os dois Resultado Não deu pra montar o PC Agora eu tô sofrendo Pra tentar vender as peças Separadamente Porque Acabou completamente a grana Tá ligado Aí a questão É que tipo Quando eu fui comprar Meu primeiro kit Usado Eu fui gentil pra caramba Porra Era o bagulho que eu queria O cara queria vender Porra Todo mundo sai ganhando Ah velho Não dá pra eu passar aqui É Fudeu Por aqui Será que vai? Não Enfim Eu fui gentil com o cara Fui bem tranquilo Tipo Eu não respeito os caramba Pelo negócio do maluco Pelo preço dele Pela forma que ele Queria vender Tinha Fui Eu dei uma parte na grana Uma parte Eu passei no cartão parcelado Ele falou É Tem taxa da maquininha Eu falei Não Tudo bem Passa aí Tranquilo Divide aí Tantas vezes Mas Pode acrescentar os juros Eu entendo Os caramba Fui bem tranquilo Comprei Fiquei felizão Ok O maluco fez a venda Sem Perder nada Acho que não vai dar Pra pegar a galinha agora Foda-se também Continuar progredindo Na história Porque Eu perdi muito tempo Só que aí quando Chega a minha vez De vender É um desgraçado Falando Ah Tantos contos Só pra acender a luzinha Aí é que complica Chega Filha da puta Ô irmão Eu sei que a gente Já tinha negociado Já tinha fechado Mas eu não vou poder Passar aí Hoje E é por isso Que eu fico Tão puto Com essa parada De o cliente Tem sempre razão Eu dei uma volta Miserável Só pra chegar Nesse Nessa conclusão Corno Eu vi um corno Aqui Um periquito azul Olha Caça carnuda Tomara que esse bicho Não tenha extinção Porque eu vou caçar Todos Onde que tá o duque O duque é pra trás É que eu tenho que descer E subir ali Castelo Dimitresco Por que todo mundo Chama ela de Dimitresco A alcina é muito mais legal Descobri que o cliente Não tem sempre razão Agora me fala Como reverter essa situação Relaxe Você terá que usar a chave E juntar todos os frascos Da sua pequena Rose E o resto dos frascos? São quatro no total Você tem um E os outros lordes Estão com o resto Lordes? A mãe Miranda É a líder fria E calculista Do vilarejo Abaixo dela Há quatro lordes A primeira Você já conheceu Lady Dimitresco A segunda Vive em um vale Enevoado A dona Beneviento Que confecciona bonecos Nenhum dos amiguinhos Jamais voltou Daquele casar Um velho Embolorado O terceiro É o Moreau Uma criatura Deformada Que vive no Reservatório Passando os muinos Dizem que ele Não é o único Monstro Que habita Aquelas águas Amanhã é outro Nossa Que isso Gratuito Desculpa Duz O que é isso? Desbloqueei uma porrada De coisa De coisa aqui De tesouro Ou acho que esse aqui Não dá pra eu pegar mais Casa do tesouro Da ribanceira Carma da águeda D'água Direção do maestro Herança da Luísa Isso aqui é legal Deve ser alguma coisa Do Canadá Quer mesmo salvar sua filha Primeiro terá que juntar Os quatro frascos Tá bom Fazer um favorzinho Marquei o paradeiro dos lordes No seu mapa Ainda há alguns tesouros Pelo vilarejo Creio que cada um Se revelará muito útil a você Por que tá me ajudando? Ora, é parte do nosso Atendimento de primeira categoria Por favor, volte sempre Se for só olhar Pode ficar Ah, sim Eu tenho você Encontre bons ingredientes E os traga pra mim Tá Peixe com ervas Que tipo de erva? Ah, eu quero ver O que que aumenta A vida aumenta Um pouco Permanentemente Eu tenho tudo? Eu tenho tudo Fica, brinca Ah, obrigado Mal posso esperar É só um momento Desculpe a demora Sua parte Perfeito A vida aumentou Permanentemente Eu não me incomodaria De comer isso de novo Ah, não? Dá pra Mas não dá pra fazer mais O que que é isso aqui? A vida aumenta Bastante Talvez eu Devesse ter feito Esse ao invés Do outro, hein? Foda-se também Eu vou Sacar tudo nesse aqui Porque eu preciso De vida Mais do que qualquer coisa Tá, eu só preciso De três galinhas E uma carne Comprar essa porra Eu tava sofrendo Com a cadência Dessa arma Eu tô tudo Que vende isso Vende tudo isso 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 daqui não Isso daqui não Quantas eu tenho? Ah, tá Nossa Não vale a pena Vender emoção de pistola Mano Será que vai compensar Eu usar 1911? Porque eu acho que Ela não dá Nem um pouco Do dano Da outra pistola Sei lá Eu tava querendo Usar o bagulho Sem ser Ué, eu não vendi? Bagulho sem ser Infinito Só pra Dar mais um pouquinho Um pouquinho Mais de emoção Só que também Não dá pra jogar Sem A cachorra tá Juntando lá Não dá pra jogar Sem a munição infinita Porque, porra Esse modo aqui É quase impossível Opa, na tua tia Tá, deixa eu salvar Fazer uma pausinha Pegar água Eu já volto Rapidão De novo Pedo Tchau Tchau Tchau.